Música Dai no Senhor a vossa graça, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda meu irmão e minha irmã neste terço da batalha, neste ciclo novenário e hoje nós estamos no sétimo dia, pedindo ao Senhor a graça da libertação dos vícios e condutas más que não agradam ao Senhor. Muito obrigado pela sua comunhão comigo, você que é telespectador da Rede Brasil, internauta do meu canal Vida Plena no YouTube, você que me acompanha pelo Facebook, curta aí, se não se inscreveu, se inscreva, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, conto com você, tá bom? Vamos juntos sempre rezar, nessa comunhão de perseverança e fé que nos leva às graças do Senhor. Muito obrigado a você que já se cadastrou na obra de Cristo. E se ainda não fez, faça, faça nesse momento, entre em nosso site www.obradecristo.com.br Acenda sua vela da fé, isso com sua intenção, coloque ali também o seu cadastro, faça, eu quero mandar uma carta de evangelização para você logo em seguida, tá bom? Aguardo hoje o seu cadastro, se você quiser também pode fazê-lo através do telefone que aparece aí, 0 operadora 11-3509-8500 Esteja comigo, vamos juntos evangelizar, vamos levar o amor de Cristo e sua obra cada vez mais adiante Deus lhe abençoe Olha, sétimo dia, rezando hoje em nossa novena do terço da batalha, pedindo a graça da libertação dos vícios e das condutas que não agradam o Senhor E nós sabemos que existem condutas que não são agradáveis a Deus Nós sabemos que existem vícios que precisam de libertação em nossas vidas E para isso, nós empreendemos lutas, batalhas E o Senhor poderoso e vencedor, sempre, sempre, porque Ele é soberano e onipotente, Ele pode nos ajudar Batalhas, sejam elas físicas ou espirituais Meu irmão e minha irmã, a nossa fé é o que nos dá força para lutar contra vícios É a nossa fé que nos fortalece para termos atitudes e condutas que agradam o Senhor Precisamos dessa força em nossas vidas para afastar o mal Para seguir firmes no caminho da salvação Por isso, meu querido, minha querida, peça ao Senhor hoje Que Ele faça de você sempre uma pessoa equilibrada Com uma vida exemplar Reze e se esforce cada vez mais para viver uma vida longe das tentações deste mundo Que o Pai Eterno nos ajude a lutar contra o maligno E que assim nós testemunhemos o seu amor Com um coração diferente e renovado, liberto das correntes que nos amarram a este mundo e ao mal que ele gera Que alcancemos libertações em nós e também para as pessoas por quem pedimos Libertações e que com atitudes, oração e muita fé conseguimos também ajudar, consigamos mesmo Ajudar outras pessoas servindo a Deus e aos nossos irmãos Coloque as suas intenções, oração Peça por aquelas pessoas que estão no mundo das drogas Do vício da bebida Pessoas também que, por ganância Têm vício pelas coisas materiais Dinheiro Pessoas que estão se enchendo de dívidas porque têm vícios com os jogos Pessoas que sofrem neste mundo porque estão tão amarrados nele São escravos do pecado neste mundo Vamos fazer a nossa prece E pedir com fé São Miguel Arcanjo Nosso intercessor, junto a Jesus e Maria Vim de socorrer-nos nas nossas necessidades do corpo e da alma Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador Se a ti me confiou a piedade divina Sempre me rege, me guarda, me protege, me governa e me ilumina Amém Vamos iniciar pelo sinal da Santa Cruz Livrai-nos, Deus nosso Senhor Dos nossos inimigos Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo Amém Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra E em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sob Pôncio Pilatos Foi crucificado, morto e sepultado Desceu à mansão dos mortos Ressuscitou ao terceiro dia Subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Deus do céu, me dê forças Jesus Cristo me deu o poder do bem Nossa Senhora me dê coragem para esta luta eu vencer Sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater Deus pode, Deus quer Esta batalha eu hei de vencer Eu hei de vencer Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder Eu hei de vencer Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder Eu hei de vencer Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder Eu hei de vencer Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder Eu hei de vencer Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder Eu oei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus do céu, me dê forças, Jesus Cristo me dê o poder do bem. Nossa Senhora, me dê coragem para esta luta eu vencer, sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater. Deus pode, Deus quer, esta batalha eu hei de vencer. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Glória ao Pai, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Deus do céu, 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 Jesus Cristo me dê o poder do bem. Nossa Senhora, Deus do céu, 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 Deus Jesus Cristo me ama e me resgata com o Seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus do céu, me dê forças. Jesus Cristo me dê o poder do bem. Nossa Senhora, me dê coragem para esta luta eu vencer. Sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater. Deus pode, Deus quer. Esta batalha eu hei de vencer. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rezemos a salve, rainha. Infinitas graças vos damos, soberana rainha, pelos inúmeros benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e sempre, tomar-nos debaixo de vosso poderoso amparo. E para mais vos obrigar, vos saudamos com a salve, rainha. Salve, rainha, mãe de misericórdia. Vida, vida, doçura e esperança a nossa salve. A vós, bradamos, degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei, após, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce, sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E vamos repetir com muita fé. Mãe de Jesus e nossa Mãe, abençoai-nos e ouvi nossos rogos. Mãe de Jesus e nossa Mãe, abençoai-nos e ouvi nossos rogos. Mãe de Jesus e nossa Mãe, abençoai-nos e ouvi nossos rogos. E ainda, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. E vamos pedir a benção final ao Senhor, para que Ele olhe por nós e pelas batalhas que empreendemos em nossas vidas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Maria Santíssima, Mãe do Belo Amor, Mãe do Socorro, do Perpétuo Socorro, desça sobre você, sua família, também na intercessão de São Miguel Arcanjo. Força, coragem, saúde no corpo e na alma. E a bênção com vitórias de Deus misericordioso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vitórias na sua vida, meu querido, minha querida. Muito obrigado por me acompanhar nesse Terço da Batalha de hoje. Você que está aí me acompanhando nas redes sociais, pelo meu canal, Padre Robson Oliveira Vida Plena, no YouTube. Você que me acompanha pelo Facebook. Você que está aí agora também do outro lado da tela, me acompanhando pela Rede Brasil de Televisão. Você das redes sociais, lembre-se de curtir o vídeo, tá? Essa oração de hoje e compartilhá-la com outras pessoas, deixando também as suas intenções e as batalhas vencidas na sua vida ou aquelas que você deseja vitória para a sua vida. E olha, meu querido, minha querida, muito obrigado a você que já se cadastrou na Obra de Cristo. E se você ainda não fez isso, convido você a fazê-lo, tá? Entra em nosso site, é muito simples, www.obradecristo.com.br É muito fácil, né? www.obradecristo.com.br Acenda ali sua velhinha da fé, assim, isso mesmo, acenda ali, coloque suas intenções, suas orações, suas intercessões. Também, deixe ali a sua mensagem, seu comentário, deixe ali o seu testemunho e faça o seu cadastro como evangelizador. Eu quero enviar uma carta evangelizadora a você e agradeço desde já. Se você preferir a comodidade de nos ligar, olha aí o telefone aparecendo, ligue para nós e cadastre-se 0 operadora 11-3509-8500. E eu espero o seu cadastro, essa comunhão cada vez mais estreitada entre nós, de fé, amor e evangelização. Vamos levar Cristo aos corações, levar vitórias também àqueles que se sentem derrotados. Que Deus te abençoe, que o Santo Deus te ilumine cada vez mais todos os dias da sua vida, vitórias nas suas batalhas. Fique em paz e que o Senhor sempre te acompanhe. Graças a Deus. Amém.